Todo mundo tem sua franquia de filmes de terror favorita, quem tá aqui no canal sabe que eu sou literalmente apaixonado pelo implacável Michael Myers, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha coleção, ela não tá completa, mas eu sou colecionador, eu sou guerreiro, eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar os outros filmes que faltam aqui pra minha franquia. Falta só três, mano, mas só três. E vai! Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Retrocine, eu sou o Will, eu sou colecionador de filmes desde meus oito anos, mas com dezesseis já comecei a gostar de terror, né? Acho que até antes de dezesseis anos. Tá colando aqui no canal pela primeira vez? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like, com certeza, se você gosta de filme de terror, esse canal é pra você. Bom, eu vou começar aqui mostrando os filmes que eu comprei e eu vou contar um pouco pra vocês da história, né, de Michael Myers na minha vida e como eu fiquei apaixonado por esse implacável, né, pra não falar um palavrão. Mas eu vou começar aqui mostrando a camiseta que eu ganhei da loja Estria. Essa estampa do Michael Myers, vou colocar assim que acho que dá pra ver melhor, ela foi desenhada à mão pela ilustradora Rafaela Aires. A loja Estria é uma caixa que a gente recebe quando a gente compra com algumas, com temas de filmes clássicos de terror, ou não terror, né, no meu caso, eu sempre gostei de terror. E essa camiseta aqui, daqui a pouco o Michael Myers sai dela pelo cheiro já de tanto que eu uso, meu. Daqui a pouco quem chega primeiro é a camiseta, não sou eu. Bom, vamos aqui. Eu tô, eu comprei este DVD do Halloween, ele era de uma revista que toda vez que eu vou gravar o vídeo, é, pra falar dessa revista, é, Terror 7, 7 DVD, terror e ficção. É, tá aqui em cima, porque toda vez eu esqueço. Essa revista, né, no, ali no, meadinhos dos anos 2000, ela era bem famosa porque ela trazia muito filme de terror e era muito difícil de conseguir comprar. Eu não lembro o valor que ela custava, mas eu tô doido atrás de uma, de um anúncio que eu vi de uma edição dessa revista, que tá, é, lacrada com os filmes do Harry, que eu tenho já dessa edição, mas, porém, eu não tenho a revista, eu gostaria muito dessa revista. E esse é o Halloween, a noite do terror. Eu achei o Halloween, a noite do terror, eu achei que eu tinha uns 8 anos, e, no, 8 pra 9 anos, e isso me levou ao que? Ao psicólogo. Porque, segundo a minha professora, eu tinha uma leve psicopatia, vamos dizer assim. O outro filme que não agradou muita gente é o, este DVD aqui do Halloween, que é o segundo filme e o terceiro filme. O terceiro filme não tem o Michael Myers, eu acredito que isso fez com que a maioria dos fãs não curtissem o filme. Não é o meu filme favorito, o Halloween 3, mas aquele lance das máscaras que, mais pra frente, a gente vê no Halloween Kills, foi muito bem usado. Então, ele é válido pra franquia, embora muita gente não curta, mas eu curti pra caramba essa edição. Não é, o Halloween 3 não é o meu filme favorito da franquia do Halloween, mas não descarto. Eu, essa edição aqui, esses filmes aqui só são legendados. Depois, vamos pular aqui pro outro, eu peguei, vocês sabem que achar filme do Halloween não é fácil, os filmes avulsos. Eu gosto muito de filme avulso, porém, eu não consegui encontrar, que é esse box do Halloween, que ele foi lançado pela Paragon Continental. O menu é bem zoadinho, pra falar a verdade, o menu é zoadaço. Mas eu achei a arte do disco deles bem legal, mano, bem diferente do padrão da Paragon de outras mídias. Só que tem só o Michael Myers aqui, né, com a, olhando ali, e a, o encarte dele, você vê que é um nada mais, nada menos que uma, uma folha sulfite, não tem muita, é, não é muito bem elaborado. E tem todos o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto filme. Valeu a pena? Por um lado, valeu, só que assim, eu gosto mais de filme avulso, no entanto que, é, na gravação desse vídeo aqui, eu mandei fazer umas capas de, do filme do 3, do 3, do 4, minto, do 4, do 5 e do 6, pra deixá-los avulso. Eu gosto de DVD avulso. E aqui, depois, né, do 4, 5 e o 6, vem os outros da franquia. Eu vou aqui com o Halloween H20. O Halloween H20, eu tenho duas peças. Aí você pode perguntar, nossa, Will, mas por que você é tão egoísta? Por que você não vende uma? As duas peças são presentes. E presente de inscrito. Não tem como eu vender. E eu sou muito apegado com as coisas que eu ganho. E eu não consigo vender nada que eu ganho. No entanto que eu tenho um videocassete desde os meus 8 anos de idade. E o H20, eu acredito que de todos os filmes, os DVDs de Halloween, do filme Halloween, eu acredito que é o mais raro. E a maioria das pessoas, ah, vende, vende. Mano, não tem como, velho. O apego é muito grande com as minhas coisas, assim, principalmente presentes. Esse presente me remete muito às pessoas que me deram e no momento que me deram. Então, assim, é uma coisa que eu vou sempre lembrar das pessoas que me enviaram. Então, é... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não consigo vender. Aqui depois tem o Halloween A Ressurreição, que também tá bem chatinho de encontrar, mas ainda é muito mais fácil de ser encontrado do que o Halloween H20. Eu não mostrei o H20, eu vou mostrar já pra vocês. Não é um dos melhores, o Ressurreição. Eu ainda prefiro mais o H20 do que o Ressurreição. Esse aqui eu ganhei do Cineasia, do canal Cineasia. Ele tá até dentro do estojinho, eu não mexi. Fica do jeito que a pessoa me enviou. Tem o encarte que acaba deixando, encarecendo, até se eu te falar, ainda mais a mídia. No entanto que eu já vi gente perguntando, mas vem com o encarte nos comentários do Mercado Livre. E falava, não, então não vale o valor que você tá pedindo. Eu já cheguei a ver esse filme aqui, gente. Sem brincadeira nenhuma. Por R$340. Eu acho muito salgado, né? É uma coisa... A gente sabe que é um filme raro, mas eu acho que não sei, né? Não sou a melhor pessoa pra falar de valores. E esse aqui é a mesma coisa que o outro. Não tem diferença de nenhum dos dois, né? Não tem diferença nenhuma. Tudo... Os dois são iguais. E eu também tenho um VHS do Halloween H20. O VHS, ele já é legendado, mas não tem muita diferença com o DVD. Tem umas cenas a mais, porque tem mais espaço, acredito que no VHS. E... A parte de trás, assim, com as imagens, você não vê muita diferença, assim, das ilustrações. A não ser, assim, ó, que esse eu senti que tem uma capa mais escura, do Michael Myers tá mais escuro do que no DVD. Porém, as frases são iguais na parte de trás. Só algumas imagens que aqui, no caso, são quatro e aqui são cinco. Eles colocaram uma imagem a mais, que é essa daqui, ó. Que tem o enforcado. Mas, de resto, é praticamente a mesma coisa. E essa fita aqui, eu lembro que eu comprei, porque eu falei, eu não vou conseguir achar o DVD. Então, eu falei, eu vou ficar com a fita mesmo. Bom, tá aqui, né? Uma história bem peculiar agora, gente. Lá no início do meu canal, quando eu não tinha, acho que nem 100, 200 inscritos, eu conversava com uma senhora perto do meu trabalho, e ela sabe que eu sou apaixonado por Halloween. Ela sabia, né? A dona Angelina. Ela faleceu, já tem um tempo. Por isso que eu não me desfaço das minhas coisas que eu ganho. Pode ser o que for. Tem coisa aqui que nem eu, tipo, eu já deixo guardado, mas nem eu acreditava que eu ainda tenho. E ela me deu esse DVD, que é um DVD, vamos falar, autorado. Não, não é autorado, porque autorado não é assim. É um DVD pirata. E não é o DVD do Halloween 2018, que esse eu não tenho na minha coleção. É um DVD comum gravado. E eu lembro que na época que eu mostrei esse filme no canal, eu fui muito criticado por se tratar de um filme pirata mídia roxa. E eu falei, gente, a pessoa que me deu, ela gosta de filmes, ela também era fã do Michael Myers, e ela nem tá mais entre a gente. E eu vou guardar o filme, porque é um presente, não vejo diferença de presentes. E eu guardei, mano, tá guardado aqui. É um filme que eu vou sempre lembrar dela. Eu não tenho como assistir, porque eu já falei em outros vídeos, a maioria dos filmes eu assisto por Xbox One. E eu não tenho como rodar uma mídia roxa, mas tá guardadinho, com carinho, como qualquer outro item que eu recebi da minha coleção. E aqui, gente, por último, eu tenho essa edição que eu ganhei do Ender Dinossauro, que é um inscrito aqui do canal. Eu gosto muito de Michael Myers, mano. E aí, quando eu vi essa edição, eu não pude comprar, tava passando por um perreio, ainda estou. E eu falei, mano, eu preciso muito dessa edição. Eu sou muito, muito apaixonado pelo Halloween. Eu falo, por obras-primas também sou. Mas, cara, quando eu ganhei isso aqui com pôsteres, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o pôster ali em cima. E tem livreto. É muito bom, sabe? Tipo, eu nunca imaginei, assim, que eu ia ganhar um presente desse, velho. E ele faz parte da minha coleção. Eu sempre assisto Halloween pelo menos uma, duas vezes no ano. Sempre tô assistindo. A maioria das vezes que eu assisto, eu assisto ou o primeiro ou o segundo, que são os meus favoritos. E agora, né, também um dos meus favoritos, que eu não podia deixar de falar, que é o Halloween Kills, que eu amei, mano, nessa edição. Eu gostei porque eles tiraram as frases, né, as especificações, toda aquela parte da descrição do Blu-Aid e deixaram numa espécie de um panfleto que fica atrás. E deixando a luva apenas com o título do filme. E isso, putz, mano, foi muito da hora. Eu gosto desse trampo porque não mexe na luva, né? Não que eu sou apegado em luva. Mas já que compramos e ganhamos e veio com luva, que seja assim. É uma mídia, essa mídia tem um fundo preto. Eu, se for assim, eu, não é uma crítica, mas eu colocaria uma outra coisa numa das mídias do Halloween, não sei como que vai ser o antes, mas eu colocaria uma abobrona, aquela abóbora do símbolo do filme lá do início, lá de 1978, porque eu acho que, não que seja uma coisa necessária, mas é um capricho pra quem gosta de Halloween, sabe? Eu vi muita gente detestar Halloween Kills, mano, eu amei. Eu assisti esse filme seis vezes. E tô muito ansioso pro Halloween End. Os únicos que faltam pra mim, pra mim completar essa coleção de Halloween, é o Halloween de 2018, que tá muito difícil de encontrar e o valor é extremamente inacessível, então não consigo, não posso, não tô com condições agora. E eu vi que vai ter um lançamento do Halloween de Rob Zombie, que vai vir todo numa arte bem bonita, assim, bem... Não sei quem foi o ilustrador, mas parece que deram uma valorizada na arte, na luva em si. Porém, o filme do Halloween do Rob Zombie eu não tenho, eu tive já a oportunidade de comprar, mas eu fiquei pensando, né, eu só vou comprar esse filme, porém que não é um dos... Os Halloweens de Rob Zombie não são meus preferidos, mas eu falei, eu só vou pegar se tiver uma edição bem caprichada, bem da hora, né, porque nessa questão, assim, quando eu não curto muito filme, mas eu já tenho uma coleção que eu amo muito, que é, no caso, a coleção da franquia de Halloween, eu só pego o filme se realmente tiver uma edição que for, assim, fodástica. No caso dessas aí, ela vai ser incrível, pelo menos do que eu vi. E como são filmes que eu não sou muito fã, então, realmente, aí eu já vou mesmo pela arte de luva, ilustração, pôster, o que for, o que vier nessas edições. Porque eles não são filmes que realmente falam, putz, enche meus olhos, não sou falar que é, eu tô mentindo. Eu curto demais a franquia Halloween, mas como eu falei, gente, pra pegar filme que eu não sou tão apaixonado, seria uma mentira se falasse que eu sou apaixonado pelo Halloween do Rob Zombie, não me julguem por isso, é só um gosto meu, mas os melhores Halloween pra mim até hoje foi o Primeirão, o segundo e o Kills. Sei que tem muita gente que não gostou do Kills, mas, velho, foi, pra mim, Kills foi muito louco, marcou muito a cena em que o Michael Myers entra lá numa casa de pessoas de meia-idade, e aquela cena da cozinha, do faqueiro, pra mim foi sensacional. Agora eu quero saber de vocês, vocês curtem a franquia de filmes do Halloween? Se vocês colecionam, qual que tá faltando aí pra vocês, na coleção de vocês? O meu tá faltando os do Rob Zombie, que eu vou pegar dessa edição aí quando for lançada, e o Halloween 2018, que com fé em Deus eu vou achar, e se Deus quiser, o Halloween Ends, que eu acredito que vai ser, talvez, o final de tudo, né? E o que é o Michael Myers? Por que que o Michael Myers não morre? Eu respondi essa e outras perguntas em um outro vídeo que vai estar aí disponível no canal. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês num próximo vídeo, e tchau!